Você conseguiu construir ao longo de sua carreira uma imagem muito positiva, sobretudo para a imprensa brasileira. Existem momentos difíceis, aquele repórter, digamos, mais chato, que chega entre uma sessão de tênis e outra, você está conversando com o Duque Arrugia, ele quer saber se você vai ganhar ou não. Você encara isso normalmente como um ônus da tua profissão, quer dizer, já vestiu aquele hábito profissional ou ainda não? Bom, eu procuro ao máximo, né? Mas é difícil. Foi difícil na minha primeira prova no Rio de Janeiro, em 84, quando eu estreiei na Fórmula 1. Foi difícil na minha estreia na Lotus, que foi o ano a seguir, em 85, e foi difícil esse ano. E eu acho só que, à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo. O importante é procurar aprender o máximo possível de cada situação, para usar isso no futuro. Agora, é difícil. Em muitos momentos, é difícil você se relacionar com a imprensa, porque eles estão ali também trabalhando, aquele é o trabalho deles, procurar, ter informação, poder escrever. Se eu não falar com você, eles não vão ter, né? Agora, o difícil é ter o momento correto, o momento certo, onde você está com o tempo e com a cabeça também. Muitas vezes você está parado, mas não está parado, a tua cabeça está a mil por hora, né? Está a 300 quilômetros por hora, pensando no carro, na equipe. Então, é difícil conciliar a parte da equipe e a parte do relacionamento, não só com a imprensa, mas com os fãs que estão ali, que querem ter uma palavrinha com você, um autógrafo. Com os mecânicos também, querem saber um pouquinho mais sobre o carro, que você só está falando com o engenheiro. Absorve demais a gente. E o que falta é tempo para a gente poder falar com todo mundo. E nessa falta de tempo, você faz uma escolha, por exemplo, entre a BBC que vai te entrevistar e a TV do Raio que os partos? Bom, eu acho que sim, entre a BBC eu faço, porque realmente a imagem que eu tive na Inglaterra no ano que passou foi tão ruim, por causa do episódio Derek Warwick e por lá fora, que a imprensa inglesa eu simplesmente esqueci. Não tem dúvida que eu ia atender primeiro a televisão do, eu sei lá onde que você falou. Não, você tem que, geralmente eu me identifico com as pessoas que eu conheço. Aquele que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, lógico, naturalmente vai acabar ficando para depois. E aqueles que eu já tenho um relacionamento que eu conheço, eles me conhecem, sabem, inclusive é a hora melhor de vir falar comigo, só de me ver trabalhando. Então, acaba se selecionando de uma forma natural, de acordo com o relacionamento pessoal.